Buenas, buenas, buenas investidor! Se liga só, família, tem um quadro aqui no canal no qual eu reajo a operações de traders. Então, um trader ali operando ao vivo ou montando uma posição no vídeo, eu faço um react dele trazendo a minha opinião, porque porra, 99% família, dos traders aí que operam ao vivo, por exemplo, operam baseado na sorte, não tem nada de análise técnica, é furroleta, né? Como se fosse uma blaze da vida, jogo de azar, né? Então, saem ali comprando ou vendendo sem nenhum embasamento. Ah, André, mas porra, cada trader tem a sua forma de operar. Isso dali não é operar. Chamar aquilo ali de porra, operação, na minha opinião, é um desrespeito com os profissionais de verdade do mercado financeiro. Não estou falando só de mim, né? O cara é snob, desumilde, não. Estou falando do mercado em si. Então, quem aí, cachorrinho de estimação de traders que eu critiquei, porra, não aguenta, certo? As críticas, começa a xingar igual maluco. Não rebate com o argumento, né, família? Esse tipo de cachorro de estimação, lambibola ali dos traders famosos, eu te recomendo, irmão, que depois que tu começar a perder dinheiro operando igual eles, operando ladainha, pegando retração de M1, pegando operação em 30 segundos, não importa o mercado, tu volta aqui pro canal e começa a estudar um conteúdo profissional. Então, eu te falar que, porra, o que ele opera é ladainha, trazer argumento, talvez tu nem consiga enxergar, né? Entre pelo ouvido e sai pelo outro, porque justamente tu tá ali alienado. Beleza? Tranquilo, cara, tranquilo. Então, nada que eu te falar aqui vai mudar a tua opinião. Somente depois de tu começar a quebrar a banca, perder dinheiro, tu vai perceber que não dá pra rentabilizar operando dessa forma, viu, família? Então, eu vou ler alguns comentários do react que eu fiz aí, responder esses comentários em vídeo, react que eu fiz aqui desse sujeito e desse daqui, tá? Então, a gente vai reagir aqui. Já tô com o vídeo aberto. Vamos começar a reagir aí alguns comentários, responder alguns comentários, viu, família? Mas, enfim, é uma ofensa chamar isso daqui de operação. Até no título aqui, Operando ao Vivo, é roletando ao vivo, né? É roletando ao vivo. Então, às vezes o pessoal fala, porra, mas ele ajuda geral. Ajuda o quê, cara? É só, fica o desafio aí já se os bonzão aqui, família, a jovem revelação da Cutex, né? Que é como ele se intitula aí. Fica o desafio. Se alguém que comprou o teu treinamento lucra com o que tu ensina, eu faço um vídeo pedindo desculpa e quero falar com essa pessoa. Então, muita gente aí, é aquele negócio de lobo em pele de cordeiro, né, família? Se faz de bonzinho, dá um pix ali, um pix lá, só que no outro lado tá ganhando, em cima do sonho do pessoal, 99%. Se não 100%. O pessoal que faz o treinamento, o método europeu, sei lá o quê, perde dinheiro, família. Perde dinheiro. Então, porra, onde que tá o erro? Se fosse, sei lá, 50%, aí tudo bem. Pode ser que um pessoal esteja aplicando bem, o outro não. Agora, quando a gente tem uma discrepância assim, o problema não tá em ti que comprou o método e não consegue ganhar dinheiro. Eu vi um vídeo esses dias, ele xingando o aluno de burro. Não, a culpa não é do aluno. A culpa não é da aluna. A culpa tá ali, justamente, no outro lado. No cara que oferece o treinamento. Se fosse 50-50, aí outros 500, né? Ou 70-30. Mas, porra, mais de 90%, família. Aí o problema tá onde? Tá no criador de conteúdo e não na audiência. Eu não sou contra curso treinamento, selecionado por um professor que, porra, né, sério, que vai apresentar uma formação séria pro cara sair formado e possivelmente ganhando dinheiro. Agora, tu ensinar a ladainha e mexer com o sonho do pessoal mostrando as tuas operações de 40, 50, 100 mil reais? Velho, picaretagem das grandes, né? Mas vamos lá, vamos lá, família. Esse react aqui vai estar disponível pra tu assistir aí na descrição, tu tirar as tuas próprias conclusões e eu vou responder alguns comentários aqui. Cara, eu acho o seguinte. Não existe um tipo de método para ser chamado de correto. Como você mesmo disse, cada trader com a sua loucura. Se eles ganham dinheiro, é o que importa. Respeito suas análises e também respeito a deles. Curtir, tá? Cada trader com a sua loucura. Só que aquilo ali não pode ser chamado de operação, viu, família? Não tem nada de análise técnica. Não tem como tu analisar tecnicamente uma vela de 30 segundos, especular em cima dela, usar análise técnica, leitura de fluxo. Os indicadores, por exemplo, não funcionam, família. Tu analisar em M1, buscar confluências com outros timeframes e aí fazer uma entrada embasada. Tudo bem. Eu não sou contra M1. Eu sou contra tu roletar a vela de M1. Tu operar baseado na sorte. Sair comprando, vendendo, pegando um milhão de taxa. Alavancagens milagrosas de 50 para 150 mil reais. Então, família, concordo. Cada um tem o seu método de operar e eu respeito aqui no canal vários métodos. Vários operacionais, né? A gente chama isso de Trade System. Forma de operar. O que tu vai levar em consideração para entrar no gráfico? Eu respeito aí, família. E nos React aqui vocês notam isso. Só que quando o negócio é absurdo, eu não consigo, velho. Eu queria, tá? Ver esses sujeitos aí enganando o pessoal. Certo? Muitas vezes é conta disponibilizada pela própria corretora. Então, a Kutex dá uma conta para o jogador operar. Quando ele perde dinheiro, ela só recarrega. Então, é conta fake, velho. Não é porque ele tem resultados. Mostra ali operando ao vivo que ele vive do mercado. Muito pelo contrário. Se tu pegar os eventos operando ao vivo do sujeito, família, tem live que ele ganha 100 mil. Aí ele bota no título. Ganhei 100 mil. Só que nas outras lives ele vai entregando tudo. Quando ele vem, ele está no negativo. Então, eu vi esses dias o argumento seguinte. Pô, eu opero ao vivo. Sei lá o quê. Ah, lembrando, também tem eventos operando ao vivo. Só que de forma profissional. De forma realmente, né? Como os grandes bancos, grandes corretoras, não roletando. Mas eu vi aí um vídeo, família, dele falando, né? Pô, eu tenho mais evento ganhando dinheiro do que perdendo. Também. Quando ganha, ganha 50, ganha 60 mil. Quando perde, perde 100 mil, 150 mil, 200 mil. Pô, tu pode ter mais evento ganhando dinheiro do que perdendo. Só que quando tu perde, né? Cinco eventos ganhando. Um que perde, né? Perde mais do que os cinco que tu ganhou e ainda fica no negativo. Então, cuidado, família. Cuidado com isso daí, tá? Eu quero trazer um conteúdo aí imparcial, certo? Trazer uma análise bacana. Então, vocês têm que, porra, tentar ver o que eu quero trazer, né? Os argumentos ali. Tirar a tua própria conclusão. Não deixar, só porque tu curte o trader, deixar esse fato aí, né? De que, pô, tu curte o trabalho dele, isso é uma escolha tua. Tu pode curtir. Mas não deixar isso interferir no teu julgamento. Será que é realmente um cara que eu tenho ali que seguir e começar a aprender com ele? Então, família, né? Eu respeito também aí métodos, desde que seja embasado, né? Tu não fica operando igual maluco ali, beleza? Ah, então, ó, deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês verem mais de perto. Então, eu nem sei se ganha dinheiro. Na minha opinião, perde mais do que ganha, tá? Quando ganha, lembrando, o ranking da Cutex, família, que é uma corretora que muitos operam aí, reseta a cada 24 horas, ou seja, diariamente. Então, porra, na minha opinião, velho, conta amiga, conta disponibilizada pela corretora, tá? Essa conta participa do ranking normal. Perde mais dinheiro do que ganha, certo? Tô operando aquela ladainha, porra, sem base alguma. Não faz uma entrada baseada em princípios técnicos, né? Espera uma entrada de volume. Não, não. Entra baseado na sorte em vela de M1, igual louco, né? Achando que, porra, vai ter uma retração. Loucura, loucura. Certo? Então, porra, eu não consigo, família. Sinceramente, queria conseguir, né? Ver algo errado e ignorar. Eu não consigo, velho, eu não consigo ver o pessoal ganhando em cima do sonho da galera aí, cacetando em cima de pai de família, mãe de família. E a galera que começou como hater, família, muitos já se converteram, né? Começaram como hater. Porra, o André Cusão tá atacando aí os traders. Cara, já perceberam que continuaram naquela vertente de acompanhar o cara, mas depois começaram a quebrar banca atrás de banca, perceberam que eu não tô aqui pra julgar, né? Eu não tô aqui pra, porra, xingar os traders, sim pra ajudar. Pra te mostrar a realidade, né? Que, porra, se tu quer operar assim, vale mais a pena tu ir lá pra Betano, Bet365, Blaze e roletar igual maluco lá, família. Certo? Então, mas tá, vamos continuar. Vamos continuar, aqui ele falou sobre o método, beleza, sobre dinheiro. A gente falou aí sobre conta amiga, sobre esse negócio de perder mais do que ganha, mas passa a impressão de que tu ganha mais, porque tem mais eventos ganhando, só que quando tu perde, tu perde uma cacetada. Certo? E fica o desafio aí, viu? Pro bonzão, né, cara? Pro jovem revelação. Pô, vamos, eu peço, faço um vídeo pedindo desculpas, mano. Se tu aí ter um aluno, tá, um aluno, não precisa ser dois, um aluno que lucra com o que tu ensina. É difícil, viu, tu encontrar. Não tem como lucrar assim, irmão. Proletando daquela forma, não sei se tu evoluiu na forma de operar, mas daquela forma lá, não tem como. Não tem como. Eu já sabia que um dia isso ia acontecer. Desde que comecei a operar, busquei vários vídeos. E os únicos que comecei foram os vídeos do Bruno. Os outros só mostravam ganhando. O Bruno já mostra perdendo também. Aí, depois, acaba, parece... Tá. Justamente, né, a ostentação, tu mostrar ganhando, mostrar... É lobo em pele de cordeiro, cara. Pô, André, tu tá criticando o cara? Tô mesmo. Tô mesmo, tá? Porque eu não consigo ver algo errado e simplesmente ignorar a família. Beleza? Ah, simplesmente ignorar. Então, eu vi o sujeito também criticando sala de sinais. Eu também, porra, sou um crítico de sala de sinais. Mas qual que é o problema? Critica a sala de sinais, opera ao vivo, fornecendo sinais pro pessoal ao vivo. Dependência igual. Tu tá criando dependência igual. Tá, vamos ver nos mais recentes. Tem um que eu vi, família. Que falava o seguinte... Aquele ali, eu rachei o bico, cara. Rachei o bico. Tá, porra. É... E é o que eu falo. A audiência desse pessoal... Do jogador, do Felipe... Cara, seguindo o que eles ensinam, tu vai ser um loser. Ah, então, por isso que eu falei que, porra, vários começaram como hater aqui no canal. Famílias se converteram depois de perceber que quebraram uma, duas, três, quatro bancas. Começaram a operar de modo profissional, como os grandes bancos, grandes corretoras operam. Teve um comentário aí, que ele falou o seguinte... Pô, o jogador, sei lá das quantas, faz a entrada rápida assim, porque ele sente as velas. Ele tem tanto tempo de gráfico, horas de gráfico, que ele não precisa ficar esperando pra fazer... Rapaz, nem tu acredita no que tu tá digitando, escrevendo aí. Ele faz entradas a cada um minuto, um minuto e meio, porque ele sente as velas. Porque ele não precisa ficar analisando por mais... Velho, o mercado é tu marcar e esperar a oportunidade, família. Não tem como tu sentir as velas por tempo de tela, adivinhar a direção que o gráfico... Ele roleta, família, vela de M1, vela de 30 segundos. Isso é sorte, não tem análise técnica. Então, eu vi um comentário ali que, porra, senti as velas, porra, ele já tem muitas horas de gráfico, por isso que ele não precisa ficar analisando que nem tu, igual babaca aí, né? Tipo isso, mano. Era um hater ali, né? Pelo jeito que ele escrevia, né? Ofendendo. Mas, enfim, cara. Respondi com um carinho, com educação. E tomara que esse hater aí, no futuro, depois de perceber... Depois de perceber aí que tu ali não funciona, né? Volte aqui no canal. As portas vão estar abertas, viu, família? Até para quem não curte o meu conteúdo. A primeira vista, porra, tirou uma conclusão ali de que eu não sou bacana, né? Então, a primeira impressão é que fica. Por isso que, depois de tu perceber que, porra, eu quero ajudar e não o contrário, pega a tua taça de vinho que já está cheia, esvazia ela e começa a olhar aqui o canal com outros olhos, né? Com um olhar diferente. Tenho certeza que vai te ajudar demais o conteúdo, a tudo se profissionalizar. É uma revolução, família. Eu sabia que fazer esse quadro, por exemplo, certo? Ia polemizar. A gente ia tomar strike, ia derrubar vídeo, ia sofrer ameaça no Instagram. Porque é uma revolução, vai contra a partida de todo mundo que produz conteúdo de OB, mini índice, mini dólar, enfim. Vamos lá. Quero ver saque. Ó, falar em saque. Várias, várias não, né? Algumas provas aí de que os dois fulano aí depositam para sacar. Deposita 200 mil, saca 200 mil. Ó, galera, acabei de sacar 200 mil. Feio, né? É aquele negócio de só mostrar um lado da moeda, né, família? Só mostrar o lado positivo da moeda. Ah, mostrar que tu é fodão ali, né? Que tu é fodão. Então, é o que eu estava falando do ranking da Kutex. Reseta a cada 24 horas. Então, ele pode perder a semana toda. Só que em um dia que ele ganha, vira top 1 da Kutex. Reseta diariamente. Então, no dia que perde, ele não aparece. Mas no dia que ele ganha, vira top 1 e posta no Instagram. Porra, eu sou o jovem revelação da Kutex. Certo? Esse é um daqueles grupos, muito pelo contrário, velho. Eu analisei vários aqui operacionais, válidos. Que não está na minha filosofia de entradas. Não faz parte da minha forma de analisar e entrar no gráfico, né? Nos ativos. Mas, porra, tem embasamento. Tá? Diferente de roleta, né? Diferente de roleta. Ó, aqui... Aí, ó. Cara, confirmar em M1 é uma coisa, família. Mas o que o pessoal faz aí é loucura. Ó, esse QR Code já te convidando. Cara, lá no nosso grupo Raiz no Telegram. Viu? Dá uma chance, cara. Vai curtir demais. Vamos continuar. Mano, a operação fecha em um minuto. Não precisa saber tempo em H1. Esse mercado é rápido e que analisa... Mas é só... Cara, tu tá baseado num time frame de um minuto? Fazendo operação de um minuto? Não tá baseado em nada, irmão. Tu tá operando ladainha. E eu vou ser chato, sim. Vou continuar sendo, porra, cuzão pra muitos. Se for necessário, né, família? Pra, porra, revolucionar o cenário. E a gente varrer esse pessoal picareta aí. Que faz milhão vendendo curso mentoria. Certo? Por isso que, às vezes, tem uns 100 mil pra botar na Cutex. E enganar nos resultados. Toma uns loss às vezes. Pra fingir que é o lobo em pele de cordeiro. Aliás, pra fingir que é o cordeiro, né? Mas o resumo é que ele é um lobo em pele de cordeiro. Certo? Porra, dá uns piquezinhos ali. Né, pá? Eu tô ajudando. Mas a audiência dele, um milhão que ele fez andando curso mentoria. 99% torraram dinheiro, né, família? Perderam dinheiro. Então, não existe, cara. Operação rápida existe, sim. Tu buscar um scalpzinho, scalpelar o gráfico. Operação de minutos. Existe, mas com base. Né, não é porque a operação é simples que não tem base, não. Mas ali a operação é simples, chula e não tem base alguma. Então, eu entendo, família. O scalpelar o gráfico. Tu buscar uma operação rápida. Aí, tudo bem. Não preciso analisar H1. Não preciso analisar em timer frames maiores porque eu vou scalpelar. Mas tem que ter base. Se não vira roleta. Se não vira roleta. Tá? Tem que trazer, mano. Que tem uma boa análise. Analisar em H1 é uma coisa, família, né? Tu buscar uma confluência. Eu gosto de analisar força em H1. Força de gráfico. Certo? Mas, porra. É muito crudo ficar analisando em H1 e operando o destino de vela de H1. Analisar em H1 é uma coisa. Operar pra expiração de 1 minuto, 30 segundos. Isso é roleta. Cara, se fosse fácil assim, né? Se tu conseguisse prever, especular uma vela de M1. Porra. Não tem isso, cara. Os professores aí de price action, de análise técnica, de indicadores. Ficam, porra. Triste da vida quando vê isso daí. Não tem base alguma. É sorte. É igual lá na Blaze, família. Certo? É igual lá na Blaze. Então, Leonardo Fibonacci, que não era focado no mercado financeiro, mas outros aí. E dedicaram a vida pra trazer esse conteúdo de análise técnica profissional, baseado em princípios científicos, estatísticos, vários indicadores super profissionais. Porra. Iriam ficar puto da cara como eu fico aqui, trazendo, reagindo ao que a gente chama de trading. Na minha opinião, não pode nem ser considerado um trading. Longe de desmerecer, velho. Rafa, longe de desmerecer, viu? É trazendo a verdade que, porra, é... Cara, aquilo ali tu não pode falar que tá operando. Quer botar ali, acabei de roletar e ganhei 22 mil, 30 mil, aí tudo bem. Eu não faria um vídeo como esse se os títulos estivessem bem específicos, que aquilo ali não é mercado financeiro. Aquilo ali não é operação em OB. Aquilo ali é roleta. Viu, família? É roleta. Então, tem o caso da conta amiga. Tu ficar fazendo saque não prova nada. Não prova nada. Muitas vezes é o lobo em pele de cordeiro que é ostentar resultado. Ah, porra. Certo? Então, cuidado, cara. Opções binárias tá cheio disso. O pessoal na Ike Option também, Ike Option família, pegou uma má fama por causa dessa conta amiga. Conta que disponibilizava pro pessoal famoso, com dinheiro feito. Acabou o dinheiro, porra. Acabei de perder 200 mil. Não dá nada. Pede a recarga que eles fazem a recarga na tua conta amiga. Concordo com você, cara. Esse Felipe, inclusive, me segue. O Bruno são os pilão. O Felipe sabe operar, porém o Bruno tem umas doideiras. Top. E tem os haters, né, família? E, porra, vocês são super bem-vindos, viu? A conhecer um conteúdo profissional. Tu buscar base antes de entrar. Parar de quebrar banca atrás de banca. Operando de forma profissional, né? De verdade, tu tem resultados aí, porra, expressivos. Então, até provei isso lá no Telegram. 65 mil na sexta-feira, família. Então, porra, e de forma profissional, não é fazendo 65 mil na sexta e entregando o dobro no sábado. Então, operar baseado em método. Não fazendo a entrada igual maluco, igual uma criança. Né? É molecagem, porra. Tu vê o vídeo do cara, é só a molecada que tá emocionada. Tu pode ser uma pessoa nova. Eu não sou velho, né? Tiozão, não sou velho. Mas, cara, não importa a tua idade. Novo velho, não pode operar igual um moleque, igual uma criança. Tem que tratar isso daqui como algo sério, uma profissão. Não um jogo. Não um jogo. Tá? As brunetes ficam tudo doidas com esse vídeo. Tá, família? Muita coisa aqui, né? Muito comentário. É óbvio que vai ter mais gente. É a revolução, né, família? Toda revolução tem resistência. Porra, a gente tá indo na ponta-partida do pessoal. Falando pra tu parar de operar roletando. Que é o que o pessoal tipicamente ensina. Um canal ou outro de OB aí que ensina algo concreto e profissional. Tu achou o quê, irmão? Que ia ter o pessoal aplaudindo aqui? Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui das horas. Tem muito comentário, viu? Muito comentário. E família, o que eu sofri de porra ameaça aí? Isso daí serve de combustível. Ah, o pessoal acha que desanima aqui. Eu já desafiei aí o curirinho, né? O pincher aí que só sabe xingar. Eu vi um vídeo dele rebatendo esse vídeo aqui. No qual não tem nenhum argumento, família. É só coisa de moleque, né? Ficar xingando. Ficar xingando igual maluco. Mas eu já desafiei a gente ficar um mês, começando com a mesma quantia, operando ao vivo. Já desafiei, cara. É, mas vai correr, vai correr. Se não correr, dá um salve lá, irmão. No Instagram que a gente marca isso daí, viu? No meu canal, no teu canal. Tanto faz. Beleza. 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 Então, eu até entendo que eu vou entrar com várias taxas, viu, Bruno? Porque no mercado de opções binárias a gente tem limite de entrada, né? Então, por exemplo, na Binomo, se eu não me engano, é 4 mil. Na Cutex, se eu não me engano, é 5 mil por entrada. Então, às vezes, tu pega umas 3 taxas pra entrar, por exemplo, com 15 mil reais, né? Na Cutex, cada entrada, no máximo 5 mil, eu pego 3 pra entrar com 15. Mas, porra, tu entrar com diferentes taxas, em diferentes regiões, em vela de M1, tá? O tempo de expiração pra 30 segundos, tu não tem método. Tu vai quebrar, velho, operando assim. Porra, André, tu só tá falando merda, né? Novamente, não curti esse vídeo. Continua operando, seguindo o método europeu e depois volta aqui no canal, irmão. Tá? É isso, cara. É como ele responde, né? Sem nenhum argumento, molecagem. Os moleques que, pô, estão vivendo essa emoção, né? Vendo ali o cara fazer dinheiro, emocionado, na minha opinião, né? Vão concordar, vão achar bacana ele me xingando. Loucura. Loucura, tá? O que a gente tem de bom aqui? Aí tem a conta amiga, digamos. Tá? Ou um milhão de mentoria num lado, deposita 100 mil no outro. Não dá nada de se perder. Eu fiz um milhão de mentoria com método europeu. É, então pode até não ser conta amiga. Mostra só um lado da moeda, né, família? Só um lado da moeda. E eu vejo muitos aqui que estão comentando que hoje já são parte da nossa família aí do canal. Então começaram como hater. E é aquele desafio pra todo mundo que, porra, discorda do que eu tô falando, né? Segue a estratégia do cara, comece a operar como cara e tu vai ver. Foda que a galera só quer saber de dinheiro e não aprender como operar. Não julgo o método dele, só não entendo e nem opero dessa forma também. Aqui já são comentários que eu respondi já, né, família? Então, porra, cara, eu pensei que, sei lá, o vídeo dele me respondendo ia ser um vídeo, porra, a gente trazendo argumento, né, mas... O cara, o cara é maluco, tá? É maluco, diferente de outros que eu trouxe aí. Critiquei em alguns pontos, vieram falar comigo, porra. Só que faz assim, é um cara... Maluquice, cara, maluquice, tá? E fica o desafio aí pra operar ao vivo e também, caso tu tenha alguém aí, conheça alguém que lucra utilizando o que ele passa, manda aí o contato, eu vou falar com esse sujeito, ele me provando, eu faço um vídeo pedindo desculpas. Porque não existe, família. Para de ser tanso burro acreditando nessas ladainhas. Cara, estuda, vai estudar conteúdo profissional, estudar realmente, entrar num gráfico, né? Operar movimento, ou, porra, tu pode operar destino de vela. Mas não vai me analisar em M1 e ficar roletando vela de 30 segundos, tá, família? Então, doideira, né? O cara faz depósito pra ostentar saque, vou depositar 100 mil pra sacar 100 mil e falar que, pô... Cara, esse é um dos aí, família, que eu não consigo ver e ignorar, tá? Não consigo ver e me ignorar aí. O cara é complicado, velho, complicado. E é isso que dá hype aí, né? Tu ostentar roletar e parecer que... Mostrar que o mercado é fácil. Que, porra, tu estarta um vídeo ali, ou um evento ao vivo, em menos de um minuto, dois minutos, tu faz uma entrada e ganha 30, 100 mil reais. Mostrar que é fácil. Isso é mexer com um sonho da rapaziada. O pessoal não vê isso. O pessoal acha que eu que tô sendo o ruim aqui, tentando hypar, né? Mas, enfim, fica o convite aí pra tu conhecer o canal de um modo mais tranquilo, né? Sem aquele julgamento, aquele preconceito, aquela primeira impressão que tu criou aí do canal. Beleza, rapaziada? Se não tem algum comentário aí... Se tiver, na verdade, algum comentário super relevante, bacana, que eu não respondi, peço desculpa. Eu tô tentando responder todo mundo, viu? Todo mundo que comenta, hater ou não, eu respondo. Porque aqui, porra, não foge, né, família? É... Muito pelo contrário. Então, eu estartei esse canal faz menos de um mês. Tamo passando os inscritos de, porra, a maioria dos canais grandes aí, porque é um conteúdo diferente. É uma revolução no mercado de OB. Tu aprendeu a operar de modo profissional. Eu quero ver os comentários aí da família. Se tu é membro da família e já tá acompanhando o canal, deixa aí o teu comentário sobre... Pô, se tu tá aprendendo, tendo resultados. Porra, André, ainda tô patinando, mas tô começando a progredir. Progredir rumo à consistência. Rumo à evolução e não o contrário, à quebra de bancas. Comenta aí, família. Que eu vejo vocês nos próximos vídeos, viu? No qual eu vou ler aí outros comentários de outros react. Certo? Vou ler aí o comentário de outros react. Mas aqui, porra, a resposta, por exemplo, do sujeito não... Não me espanta, tá? Eu já achava, já imaginava que ele iria responder daquele jeito. Xingando. Né, família? Xingando igual maluco. Tamo junto. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Hasta la vista, investidor. Um abraço. Tamo junto.